Olha, entre conversas aí vem e vai, né, e aquela dinâmica toda, enfim, ontem lá em Itapcirica, o que aconteceu? Eu tive que perguntar para o Thiago Ramos, vocês queriam saber, não gostariam de saber? Eu gostaria de saber se o Neymar iria realmente levantar a torcida para ele. A cara de santo, né? Olha de boas intenções. Se a mãe do Neymar iria perguntar se o Neymar iria levantar a torcida para ele. E eu fico preocupado por quê? Porque dentro da sede tem muitos objetos, e lá os objetos... E cômodos! Ele quebra cômodos também, ele quebra cômodos, ele quebra objetos, eu quebro eletrônicos, eu gosto de quebrar. Ele vai quebrar a sua cara. Essa foto aí tem alguma coisa a ver? Por quê? Porque na foto de baixo o Thiago aparece com a ex. Com a Nadine. A Nadine, na de cima aparece ao lado do Felipe, tem algum significado que eu não estou sabendo? Não, é que ontem, eu acho que porque eu chamei ele de Neitrasto, né? Aí eu acho que daí... Ele chamou ele de titiozinho, de titiozinho, sobrinhozinho. O coração querido do coração do titio. Lindo, querido, do coração do titio. Foi um monte de coisa lá, para depois descer o charrafo com o menino. Tio, ó. Mas olha, vou falar para vocês. O Felipe, ele não tem moral nenhuma para falar de nenhum participante de A Fazenda. Isso foi muito... Muitos seguidores me lembraram... Não faça a cara. Me lembraram no Instagram que ele saiu da Fazenda cancelado quando ele participou, quando nem existia cancelamento. Só tinha mato. Não tinha nem cancelamento. Porque, olha, o que a gente mais pedia no nosso programa naquela época, por mais que a gente gostasse do Felipe, é que ele saísse de lá o mais rápido possível. Porque ele estava possuído. Estava. Ele estava insuportável. Ele era o capeta lá na serra. Exatamente. O capeta.